A relação do feminino é algo muito presente no trabalho da Maria Martins, ali desde o começo dos anos 40 até o final da sua produção. Em algum momento também Maria vai fazer uma relação entre o feminino e o masculino, dentro do trabalho dela. Uma das obras que é um grande ícone dentro da produção da Maria em relação a esse tema é o impossível, essa obra que está atrás de mim. E alguns outros impossíveis que a Maria realizou também se relacionam com essa ideia. Na meados dos anos 40, ela escreveu um poema que se chamava Explicação, na qual ela chama as figuras dela, as esculturas dela de minhas deusas e meus monstros. Esse olhar para o feminino, esse olhar para essas figuras, principalmente relacionadas ali a figuras mitológicas como a própria medusa. Então, a Maria vai criar diversas representações que vão trazer também figuras como serpentes, cobras. E essas figuras como as serpentes e as cobras também estão sempre associadas às mulheres. No caso, tanto da medusa, quanto ela também vai relacionar a cobra grande. A cobra grande que a Maria representa é uma figura também com diversos seios, uma figura relacionada e ligada a esse feminino. A e-mira, pode ser um pinçonterㅏ dentro daากela e ligada às milhas deusas sejam apegadas. Obrigado.